Mais uma pequena alteração na ordem da pauta, passo a chamar o item de número 1, processo número 48500-003437 de 2015, postergação da data de realização do leilão número 2 de 2016 para aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados da Amazônia Distribuição à Energia. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Em 29 de março de 2016, essa diretoria adiou a realização do leilão número 2 de 2016 para os lotes 1, 2 e 3 dos sistemas isolados da Amazônia Distribuição de Energia para a data a ser comunicada pela Comissão Especial de Licitação. Mediante o comunicado relevante número 6, a CEL publicou novo cronograma com data de realização no dia 11 de maio. A empresa de pesquisa energética, EPE, informou em 28 de abril de 2016 a alteração na proposta do valor máximo do custo total de geração para atendimento a 32 sistemas isolados na Amazônia, conforme o ofício número 524 e informe técnico número 013. Por meio do memorando número 38, de 16, a CEL recomendou a postergação na data do leilão referente aos lotes 1, 2 e 3 dos sistemas isolados da Amazônia Distribuição de Energia para o dia 3 de junho, ao fundamento de que a Amazônia Energia solicitar à empresa de pesquisa energética a revisão do projeto de referência do lote 1 para dar maior confiabilidade ao sistema de geração a ser contratado para a cidade de Coari e diminuir os riscos operacionais provenientes de uma possível ausência de combustível. A Dresser Hand Guasco solicitar a postergação na data do leilão nos lotes 1, 2 e 3, indicando necessidade de revisão de preços de referência de tais lotes. A BR de distribuidora também encaminhou a EPE, ao Ministério de Minas e Energia e a CEL demonstração de que existe necessidade de revisão do preço de referência e de postergação da data. As informações, a esse item D aqui não vale, porque a gente recebeu, não é mais informação preliminar, a gente recebeu o ofício número 120 do Ministério de Minas e Energia, na data de 29 de abril, é comunicando a revisão dos preços do custo total de geração, do preço de referência do custo total de geração. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, a partir da informação da CEL noticiando a necessidade de revisão do preço de referência, será publicado o comunicado relevante e reprogramação da sessão presencial de realização do leilão para os referidos lotes atualmente feitos para o dia 11 de maio. Aqui é uma decorrência lógica. A alteração de preço é uma alteração de característica econômica fundamental do leilão e tem que ser dada a publicidade mínima. Então, em havendo um informe do ofício 120 do Ministério de que os preços foram alterados, não há outra alternativa se não adequar a data de leilão de modo a garantir o princípio de ampla publicidade. E no caso do lote 1, que o ofício traz a alteração de preços lotes 2 e 3, no caso do lote 1 a gente teria alterado já a data no dia 29 de março para adequação do projeto e aqui há um esforço de tentar, então, já que a data está sendo postergada, de realizar os três lotes na mesma sessão presencial, se o projeto de referência puder ser adequado. Então, de acordo com o exposto, considerando que consta o processo 34-37, de 2015 e de 1985, voto por adiar a realização na sessão presencial dos lotes 1, 2 e 3, do leilão 2 de 2016, para os sistemas isolados da Amazonas de distribuição de energia, para o dia 3 de junho de 2016, 30 dias a partir de hoje, e 22 dias a partir de postergação da data originalmente prevista. É o voto. Em discussão? É, que como disse o doutor Tiago, é uma decorrência, né? Dado que foi alterado o valor, é uma informação essencial, não há como não alterar a data do leilão para respeitar a antecedência de 30 dias em relação à realização da sessão do leilão. Então, aqui tem... É indesejável, claro, na medida em que isso aqui vai na linha de resolver uma situação provisória, que está precária, que está estabelecendo nessas áreas, mas, em função dessa alteração, não tem como a ANEL não alterar as datas. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por adiar a realização da sessão presencial dos lotes 1, 2 e 3 do leilão 2 de 2016, ANEL, para os sistemas isolados da Amazonas de distribuição de energia, para o dia 3 de junho de 2016. Próximo item. Próximo item. Obrigado.